Essa é a rua do Rochinol, Rio Doce, a rua onde eu moro, moro naquela casa ali onde está aquele pessoal, meu carro, a rua toda enfeitada, é carnaval, estamos hoje, nada mais nada menos, no sábado de Zé Pereira, e o carnaval já está animado. A prefeitura todo ano coloca um ponte aqui na entrada da minha rua, porque tem um bloco tradicional que é chamado Menino de Rio Doce, sai amanhã e a concentração é às 12 horas, então sai no domingo de carnaval, concentração às 12 horas, ele sai exatamente da sua casa, por isso que o ponte aqui, Menino de Rio Doce. Exatamente esse bloco, ele é de Rio Doce. Exatamente esse bloco, ele é de Rio Doce, sai amanhã e o carnaval já está animado, é 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 carnaval já está animado. Exatamente esse bloco, ele é de Rio Doce, sai amanhã e o carnaval já está animado, é carnaval já está animado, é carnaval já está animado, é carnaval já está animado. E aí, pessoal? Na manhã Vamos embora O grave bateu Rabeta do sol Simbora cinta meu povo Sempre a cata é pra você Sabar Rabeta, rabeta, rabeta do sol Rabeta, rabeta, rabeta do sol Rabeta do sol, rabeta do sol Vem, vem, vem Alô, nossa paz Alô, filho de bebê Vem, simbora senhor Alô, filho de sobrinho Ela está o cidão Acompanha o grave Prepara a novinha Pra soltar a rota do sol Sei que você quer Sem olhar não escondi Chegou a novinha É agora a novinha Faz o teu nome Faz o teu nome Faz o teu nome Faz o teu nome Gabi só deu Rabeta do sol No sol No sol No sol No sol Alô, quatro, fi Vem, 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 vem Alô,enta, rabeta, rabeta do sol Por favor, vem, 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 vem Abaí, vem, vem, vem Mãe, vem, vem, vem Abaí, vem, vem O grafim bateu, aberta no chão, aberta no chão 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 Mais uma pra vocês, viu? Quem sabe pode cantar junto com a gente, tá? Vai assim, ó. É que eu fiz tudo por ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter a relação Hoje nós nem conversa Tudo decidido e nem à toa que eu me joguei numa tela E eu me joguei numa tela Sai do chão! Vem, 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 vem E eu, parado no bailão E ela com o povozão e o povozão no chão 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 E o povozão é que eu fiz tudo por ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter a relação E hoje nós nem conversa Tudo decidido e nem à toa que eu me joguei numa tela E eu me joguei numa tela E eu, parado no bailão E ela com o povozão e o povozão no chão E o povozão no chão e o povozão no chão E o povozão é que eu Parado no bailão E ela composando o chão 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 Eu sei que desse jeito essa coisa acontece comigo Seu arte me desce e me faz cantar E pra ficar seguro você me oferece um abrigo E quando você me canta que me convém Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Valeu gente, obrigado Te agradecer aqui a Prefeitura de Olinda